Olha, essa alavanca aqui, a bobcat, ela vai fazer a função de girar Pra cá ela gira a máquina, pra lá gira a máquina também Pra frente ela anda, pra trás ela volta Frente, ré e girar, dois lados, a bobcat Lá nela também é igualzinho aqui, ó Ó, tem a concha e tem essa lança aqui, né E tem a meia lança, só que a meia lança é aqui Aqui na retro, aqui, aqui, ó Baixa, levanta, abre, na direita, fecha na esquerda Vai ser a mesma coisa na bobcat A diferença é que vai ser joystick E aqui, ó, pra frente, estica a meia lança Pra trás ela volta, meia lança Pra cá, vira pra lá E pra cá, volta pra cá A única diferença aqui na bobcat ela vai ser joystick E um joystick lá de esquerdo vai ser pra fazer ela andar Voltar de ré e girar a máquina pros dois lados Mas é quase a mesma coisa, a escavadeira é igualzinho Só muda porque é joystick Mas o sistema aqui é a mesma coisa da escavadeira E aqui na retro Aqui é pra subir, descer Fechar a concha E abrir concha Só isso Pedal de embreagem não tem A embreagem é aqui, no botão, ó Pra passar a marcha Segura e passa a marcha A embreagem é aqui